Eu fazia muito um quadro no Instagram, que era uma live chamada Terapia Coletiva. Eu sempre estava convidando algum psicanalista e a galera mandava perguntas e a gente falava sobre autossabotagem, sobre relacionamento e tal. E um dos temas que mais falavam e pediam para a gente falar era dependência emocional. Parece que cada vez mais isso existe. Isso vem de uma angústia, de uma solidão. Nossa, isso sempre existiu e agora está mudando de forma. A gente se parece cada vez mais dependente de tudo, de tecnologia, de pessoas, de relacionamento. De tecnologia a gente é, porque a tecnologia é a gramática do mundo capitalista contemporâneo. Então todo mundo é dependente da tecnologia, em maior ou menor grau. É claro que as gerações que estão aí com 15, 16 anos provavelmente vai ter uma adição a celulares e tecnologia ainda pior do que quem tem 30 anos agora. Agora, veja bem, dependência emocional é uma característica da natureza humana. A gente depende emocionalmente de uma série de coisas. Vamos ficar só no âmbito das pessoas, sim. Você depende da sua mãe, você depende do seu pai, você depende de irmão, se você tem ou não, você depende de colegas na escola, você depende de professor, você depende de vizinho, se você... Então a relação humana é uma relação de independência. O que eu acho que existe hoje, o que eu acho é que existe hoje um maior medo de se perceber dependente. Eu acho que o que existe mais hoje gera essa histeria toda, é uma ilusão de suficiência. Daí essa paura toda, esse medo todo, quando você se descobre dependente emocionalmente. E aí tem um monte de, sei lá, de gente que faz autoajuda por aí, coach, o cacete, que fica dizendo para você que você vai conseguir ser uma pessoa que não desenvolva dependência emocional. Então dependência emocional é você se apaixonar, é você precisar de afeto, é você precisar de alguém que cuide de você. Nós somos frágeis. Não adianta dizer o contrário, a gente é frágil. Claro que uns mais que outros, em alguns momentos mais do que outros. Então dependência emocional é claro que é normal. Agora, é claro que tem gente que tem um nível de dependência emocional. E não vive sem a outra pessoa. Ah, sim. Isso normalmente era a ideia do amor romântico. Se você não tem a pessoa, você morre. Chora, sofre. Para de respirar. Hoje vamos chamar isso de relação tóxica. É o novo termo. É o novo termo. Mas é claro que tem gente que, de fato, estabelece uma dependência emocional monstruosa. Agora, eu acho que há uma piora disso, porque existe sim uma ilusão e uma expectativa de que você seja mais autossuficiente. Existe muito medo de amar, de desejar. Muito medo. Porque torna você dependente do objeto do desejo. Então hoje a gente está acostumado tanto a entender que a gente é suficiente, que a gente pode, que a gente sozinho, que quando a gente se percebe, a frustração é muito maior do que o próprio sentimento. É exatamente isso que eu quero dizer. E então se transforma numa coisa que parece que é uma monstruosidade. A gente sempre dependeu de pessoas. Agora, eu não duvido que tem pessoas que são mais dependentes emocionalmente mesmo e que, de repente, precisam até tomar remédio, às vezes. Ou vira stalker. É, stalker. E agora, em rede social, a pessoa não faz nada enquanto não recebe a mensagem, quer saber o que a outra está fazendo. Hoje você pode acompanhar a vida de quem você não conseguia fazer isso antes. Pode. Pode colocar no celular. Aí vira meio neuras. É, vira uma obsessão. É, a vida sempre encerra um certo grau de insegurança. Você precisa confiar um pouco. Ainda assim, não há nenhuma garantia. Acho que a gente, cada vez mais, é mais garantia. E, na verdade, não tem garantia. Acho que a garantia é um futuro tranquilo. A gente quer ser aquela ideia da felicidade plena aos 50 para frente, que a gente vai me preocupar, meu banco vai estar com dinheiro, meus filhos vão estar correndo no quintal, lindos e felizes. Aí vem uma pandemia, mata um monte de gente, e aí fode a economia. Tinha 102 anos que não rolava uma dessa, mas sempre rolou, né? Sempre rolou antes, desgraceira dessa. É, porque agora viaja de avião a jato, né? A gripe espanhola viajou de trem e viajou de navio. E ainda assim se espalhou pelo mundo todo, né? Até 1921, 1922, tinha gente morrendo de gripe espanhola. Apesar da grande onda ter sido entre 18 e 19, o que vai acontecer com essa do mesmo jeito, né? E aí acho que vem num momento que está todo mundo muito autossuficiente, todo mundo muito pronto e tal, e aí a pandemia trava, assim, dá uma sensação de impotência, porque, porra, a gente estava no estádio, falava, a gente pode tudo, o ser humano é foda pra caralho. Exatamente isso. E aí você vai ficar na sua casinha, você vai pedir comida ali, ou você vai trabalhar de casa, você abandona o escritório, seu estilo de vida, viagem, não vai poder nada disso. Ou morre alguém que você gosta muito, que não estava na idade de morrer, certo? Então, assim, é a experiência da contingência, que do acaso, né? Em filosofia a gente fala contingência, o acaso. E que a gente estava muito acostumado a controlar tudo, o que é, em certo sentido, muito bom. Não estou dizendo que não é bom, não. Tomara que não tenha pandemia nenhuma mais. Mas, assim, não estou dizendo que é bom e que forma o nosso caráter, é o cacete, a gente pode sofrer de outras formas. Porque a gente já sofre de outras formas. A gente já sofre suficientemente. Mas o que eu quero dizer é que, assim, essa experiência de contingência, de acaso, a gente tem tido um razoável sucesso em manter essas situações sob um certo controle. E aí vem a pandemia, chuta a nossa cara, e, de repente, você tem um transtorno na vida, pessoas muito próximas de você morrem ou quase morrem. E aí a gente tem a experiência de que a gente é frágil. Que a gente tinha esquecido essa sensação, né? Desamparo, como dizia o Freud. енное vídeo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri